Sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje temos um vídeo diversificado, levando primeiramente a Júlia para conhecer o local turístico, a qual ela nunca viu aqui em Balneário Camboriú, muito bonito, e seguramente faremos uma trilha insana para mostrar para vocês a piscina mortal no seu ápice, a gente foi pego de surpresa pela piscina mortal na verdade, ela estava calma e virou, e vocês vão ver como é que é aquela piscina virada, a outra vez que eu pisei lá eu não usei nem entrar nela de tão perigosa que estava, então peço que não repita por favor, foi um susto muito grande meu e do Fabião lá, porque a gente foi pego de surpresa, e hoje no vídeo vocês vão entender o motivo. Fala comigo galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Então em Balneário Camboriú para variar né, ultimamente só viagem, trip, vou mostrar um lugar para vocês que eu nunca mostrei aqui, a Júlia também nunca viu, quem não sabe aqui a Júlia ela é carneira também, você vê que ela tem carneira no sobrenome velho, fala que eu sou boi, mas ela é carneira velho, antes de eu ser boi ainda, então vamos seguir aí rapaziada, cidade bombando como vocês viram, muita gente velho, parece que a temporada está mais cheia que no novo velho, vocês vão ver? Olha os bar, o bar é cheio, a Júlia está cheia, não né, só toma um café faz tempo, depois vamos comer a pizza que a gente comeu outra O motoqueiro putasso, como sempre, mas o motoqueiro tão puto quer dizer que está cheio Gurizada, o Abustinho Carrara está correndo aqui do nosso lado velho, eu acho que é velho, é o Abustinho Carrara, eu tenho certeza Meu Deus velho, o Chico Carrara em Balneário, eu sou fanzaço, Gustavo Henrique do Flamengo, todo mundo fala que eu sou parecido Eu acho que não é todo mundo, mas muita gente fala, deixa nos comentários se você acha Esse cara rapaziada É parecido, mas eu acho que é mais parecido quando você era mais... Mais novo? É, agora não Mais cabeludo, quando era mais feio, é isso que ela quis dizer Estamos passando, olha quanta rapaziada aqui Estamos passando pela roda gigante, a nova Eu me dei por conta, a gente nunca andou na roda gigante, andou no barco viking, não foi no bondidinho Não filmei nada pra vocês, pra vocês verem como é que é Nem no banana boa, a gente já acomodou a boa Vou tentar falar com alguém da prefeitura, ver se faz uma parceria velho Estou daqui, eu divulgo pra vocês o BC infinitamente né, ia ser da hora fazer Olha a roda Uma galera na água ali no rio velho Vamos lá, no rio podre velho, que corajosa E aí rapaziada, uma vez dava pra subir de carro aqui aí Quando tava na quarentena, a galera parada, todo mundo se reunia lá em cima do morro velho Eu nunca vim, mas se eu vi as fotos, a polícia ia lá expulsar a rapaziada E agora a gente vai ir a pé lá, levar a Julia como nunca viu Mais uma vez levando a Julia pro meio do mar Quer ficar com youtuber aventureiro, é mato e mar Não é fácil né, aqui é a primeira entrada ó Ah não, aqui é um acionamentozinho ó Mas é bonito aqui velho, tem que admitir O que que tá achando até agora? Ah tá, aqui é onde dá na praia que eu te falei, vamo ali pra nós ver Tarde, ali em cima a gente continua subindo Daí vai dar lá pra cima do Monte Careca Aqui é a praia, o caminho que eu te falei ó Dá pra vim aqui, mas tem que vim pela praia daí rapaziada Lá pelo outro lado Por lá, aí vem vindo Tá bonito Pode seguir Obrigado Márcia Nossa, eu fiz altas fotos de skate aqui Você acabou só no segundo andar rapaziada Você agora vai pro terceiro andar Você subindo Subidão final é um hardcore Não vai dar não Corredora é ela Vamos pras pernas, belo exercício Eu canso muito rápido Chega no fim, vai passar pra escadaria de madeira Aqui é um atalhozinho E a galera pula de parapente aqui de cima também Galiza, tá ligado o vídeo? Acaba aí, vou deixar o card pra vocês aqui em cima Nadando de uma praia pra outra em temporal e com pedra no caminho É dessa praia aqui Foi eu e o Fábio né, a gente nadou daqui Aí deu a volta Deu, a gente ficou uns 40 minutos nadando véi O Fabião foi sem nadadeiro Aí as pedras ali ó, cheio de pedra aqui embaixo Não dá pra ver E foi pra praia do buraco A gente ficou uns 40 minutos na travessia véi Mas deu certo Tava chovendo, temporalzão véi A gente voltou caminhando por lá Daí deu toda a volta Foi louco esse dia Pô, mas isso não é humor É um precipício Mas lá em cima a vista compensa né? Falta tudo Compensa, compensa Aqui é bom que estourou tudo Chegando em casa, rapaziada Lancei aquela melancia brabíssima Pra dar aquela recuperada, cara E agora a gente vai pra parte 2 Que fui buscar o Fabião E a gente vai pra trilha Essa trilha chatinha aí, cara Pra chegar Por isso que muita gente vai em Taquaros Vai na piscina normal Mas não conhece aquela piscina da ponta aí Que é mais perigosa Não sei se vocês conseguem ver, Boeta Sejam bem-vindos aí, cara Segunda parte do vídeo A gente tá indo pra um mergulho O lugar mais clássico aqui Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar Primeira aranha que eu achei bonita véi Olha isso Pega ela Pega ela, diz o Fabião Mas eu vou passar gritando Igual uma moça aqui por baixo Ai meu Deus Olha, Fabião Você abaixa? Pô, vai na frente aí, Fabião Vai que as aranhas começaram a brotar E nós erramos o caminho, irmão Vai lá É bom o Fabião Ele gosta de ir na frente Peitar as aranhas Eu já vou com a nadadeira assim Vocês viram o tamanho da aranha, né? Pelo amor de Deus Tu escolher a gente se perdeu, véi Eu não escolhi esse caminho, irmão Meu, rapaz A gente errou feio Pior, eu não sei se chega lá Eu acho que sim, cara Meu Quanto tempo alguém não vem aqui Pra tá assim, cara? Que isso? Que deu aí? Achei que era uma aranha Demoniada Ou uma cobra Mas chegamos Vamo pra água Meu, rapaz Nós erramos, erramos o feio Nós tamo igual umas carneiras aqui Uns bode trepando nas pedras Pra conseguir chegar onde a gente quer chegar, véi Com a fé, vamo dar um jeito, né, cara? Matar hardcore, o negócio Ali é a piscina, ó Boa, como você sabe A gente chegou na piscina aqui E você tá me assistindo de GoPro 9 Que eu uso pros vlogs Essa aqui é a GoPro 8 Que eu também revezo entre ela e essa aqui O que acontece, galera? A gente tá com dificuldade pra mergulhar e gravar Então a gente tem várias opções aqui Que eu vou filmar pra vocês agora Ó, esse é o meu óculos de mergulho O que que eu fiz? Geralmente eu ia com esse cabo que eu tô segurando aqui Esse mesmo aqui, ó Ia filmando Agora, eu tentei Eu tenho que comprar um óculos que tem o suporte Mas por enquanto eu tentei colar isso aqui E ver se vai segurar a GoPro E se eu consigo filmar a primeira pessoa pra vocês Tirando isso, hoje a gente vai testar o suporte de peito Que eu nunca usei Eu comprei pra andar de bike, moto, sei lá Vou testar na água, se não der Vou testar o de surf também Que eu acho que fica legal Só que talvez vai me complicar pra respirar E ainda a gente tem esse de cabeça Pra GoPro que eu uso pra fazer o travessinho em primeira pessoa Só que o problema é que Isso com óculos junto pode cair, entende? Então hoje nós vamos testar todos aqui E ver qual que fica melhor na filmagem pra vocês Que tá, pelo visto, tá uma água bem limpa aqui, cara E sempre é uma surpresa entrar no mar, velho Outra vez tinha um cardume gigante que vocês viram, né? Antes que eu me esqueça Fabião aí O rei de sempre aí Então, rapaziada O outro lado óculos Já descolou o negócio em cima do óculos Já esquece o primeiro Vai testar o de peito Vou botar a câmera virada pra cima Pra ela pegar aqui, ó Pra gente ver se filmar umas coisas legais Enquanto eu levo essa junto também pra vocês verem, beleza? Então vamo lá, boeda Primeiro teste Então, cara, iglizinho Esse mundo Vai acontecer outra vez, né? Peço, boeda, que tirem suas conclusões Quanto ao suporte de mergulho Nenhum deu certo, praticamente Esse de peito foi o que mais ficou divertido Mas a conclusão que eu cheguei é Que eu vou ter que comprar um óculos novo Outro óculos com suporte pra gopro Pra fazer um controle de qualidade pra vocês, né? Logo na entrada, rapaziada A gente deu uma sorte grande Que eu achei um peixe Que eu chamei ele de Zé, o bruxão mesmo Por quê? Esse peixe quando a gente tava entrando Ele apareceu Já se enfiou nas pedras E nunca mais deu as caras, cara Mas eram dois, um do lado do outro E muito lindos, cara Parece o Zé Bruxo Só que ele é diferenciado Ele é um peixe mais bonito Tipo de superfimso E aí Um conseguinho Ele é um peixe mais bonito Ele é um peixe mais bonito Ele é um peixe mais bonito E é um peixe mais bonito Eu tenho algumas lindos Novamente, fofuchos e zebruchos, peixes comuns em toda a região aqui de Santa Catarina aparecem aqui com grande quantidade e muitos zebruchinhos fofuchos pequenininhos, né cara? Olha só quanto baby, baby. O cara sabe aí me joga? Cuidado aí que agora é fudeu. Olha isso aqui, ó. Cuidado aí. Olha lá. Olha como que tá fora aqui, cara. Faz 20 metros pra lá é suicídio. Não, aqui tá sucio ainda, mas tá ficando violento já. Olha lá. Olha lá. Olha só aí, velho. Eu queria filmar o Siri, velho. Eu falei pra vocês que quer tirar uma oitava, velho. B não ia correr o Siri, velho. Ficou só espuma, velho. Eu quero filmar o Siri. Eu só vi o Fabio se batendo a espuma do meu lado. Que vala que entrou, velho. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu não esperava aqui era que o peixe épico, LGBTQI, que apareceu no último vídeo de mergulho, aparecesse em maior quantidade, é que eu consegui perseguir um grande e inclusive achar o filhotinho, cara. Então teve a mãe e o filho aqui, o pai e o filho, não sabia o sexo daquele peixe ali, mas tá aí, eles são muito lindos, cara, são os mais coloridos que tem. O que eu não esperava aqui, boiada, era achar um zebruxo azul, já viram um pokémon? Então, chamei isso aqui de shiny zebruxo, porque foi o primeiro zebruxo azul que eu vi na minha vida. Pode ser outra espécie, mas parece que é a mesma, só é azul e preto. Deixe nos comentários aí o que vocês acham disso. Alguns momentos depois... Ai, morreu! Caralho! 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 Aqui é a piscina mortal, gurisaco, tu tá mergulhando, velho. É virar de olho no chão, enquanto tu vê, tu espera a mesma onda, estoura tua cabeça aqui e toma água. Meu Deus. Tem um paredão aqui que o cara acha, não, tá tranquilo. Ó, que jeito. É o amigo. Eu achei que eu ia. Nossa, olha a bala. Nossa senhora. É isso. Falava de vazar. Tivemos uma prévia da piscina mortal no dia sem desvio. Tá maluco. Fora que traz sujeira de todo esse lado, né? É isso, rapaziada. Crama a piscina mortal e o Fabião aí. O sufoco foi, ele quase entrou a primeira onda, passava do lado do outro. O Fabião já avavorou, eu também comecei a bater tudo, tomar água. Deu a hora da piscina mortal já, galera. Tem hora que dá pra entrar, mas chega um ponto. Espero que tenha ficado legal os takes aqui. E um saldo especial para Rafael, Luciana, 151. Curio muito em seus vídeos e eles me ajudam a enfrentar o mar com os devidos cuidados. Valeu, oi. Tamo junto, soquinho, soquinho. O Vitor Uriel7, brabo! Aquele salve no próximo vídeo, boi. Haha, foguinho, foguinho, tamo junto. Daniel Santos, Nelain, Nelainz, vivendo sempre, boi. Nunca sobrevivendo. Bracinho, coraçãozinho, azul, brabo. E o Teo.neste, brabo, boi. Rê dos sete mares. Tridente, ondinha, foguinho, mora, salve. Tamo junto, rapaziada, velho, salve. Até o próximo vídeo. É nóis. E tchau. Tchau.